Música Senhoras e senhores, bom dia. Solicitamos a todos que ocupem os seus lugares. Por gentileza, mantenham seus telefones celulares no modo silencioso. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Escola Nacional de Advocacia e da Comissão Especial de Direito Eleitoral, tem a honra de apresentar o terceiro Fórum de Direito Eleitoral, o que muda nas eleições de 2016. Compõe o Dispositivo de Honra dos Trabalhos, o Presidente Nacional da OAB, Dr. Cláudio Lamacchia, Ministro do Supremo Tribunal Federal e Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Gilmar Mendes, Secretário-Geral do Conselho Federal da OAB, Dr. Felipe Sarmento, Membro Honorário Vitalício e Presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, Diretor-Geral da Escola Nacional de Advocacia e Conselheiro Federal da OAB Amazonas, Dr. José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, Coordenador Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados, Dr. Ricardo Pérez, Conselheira Federal Decana, Dr. Cléia Carpe da Rocha, Presidente da Seccional do Amapá, Dr. Paulo Campelo, Vice-Presidente da OAB Paraíba, Dr. Raoni Lacerda Vita, Diretora Tesoureira da OAB Paraíba, Dr. Tainá Freitas, Diretora de Junto da ESA de Goiás, Dr. Giovanni Melo Bueno, Senhores conselheiros, senhoras conselheiras, advogados presentes, a todos um bom dia. Convidamos para a imposição de respeito celebrarmos o hino nacional brasileiro. Convidamos para a imposição de respeito celebrarmos o hino nacional brasileiro. Convidamos para a imposição de introdução, Convidamos para a imposição de sägerark des thrown Rose comLL. Convidamos para a imposição de receber todas as dificuldades, Sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pago e do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Tentado eternamente, meu se esplêntido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, teus insonhos e os campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda graça, salve e salve, Brasil, que amor eterno seja símbolo, o lábaro que os dentas estrelado. Vendigo o verde e ouro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas, servis da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem tem ninguém que adora a própria morte, terá adorada. Entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Para a abertura dos trabalhos, convidamos o presidente nacional da OAB, doutor Cláudio Lamacchia. Bom dia a todas as senhoras, a todos os senhores, sejam absolutamente bem-vindos nesta casa, na casa da advocacia, mas, acima de tudo, na casa da cidadania. Aos colegas, advogadas e advogados, o nosso abraço especial. Quero saudar a todas as autoridades, a todos os colegas, porque estamos aqui hoje, novamente, num momento importantíssimo para a democracia brasileira. Cumprimento o nosso sempre presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, na sua pessoa, estendo um cumprimento aos nossos presidentes de sempre, aos nossos dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil. Cumprimento o nosso ministro, presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, agradecendo a ele por ter aceito o convite, por estar aqui conosco neste momento. Cumprimento o nosso secretário-geral da UAB Nacional, Felipe Sarmento Cordeiro. Em seu nome, cumprimento todos os nossos diretores. Cumprimento o nosso diretor-geral da Escola Nacional da Advocacia, José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, na pessoa de quem quero cumprimentar a todos os dirigentes da nossa Escola Nacional, cumprimentá-lo pela realização deste evento, cumprimentá-lo pelo trabalho que tem sido desenvolvido na nossa Escola Nacional da Advocacia. Cumprimentar a todos os conselheiros federais, na pessoa da nossa conselheira decana, Cléa Carpe, e na sua pessoa também. Cumprimentar a todas as mulheres que aqui estão hoje. Cumprimentar os nossos presidentes disseccionais que aqui estão, o presidente Marco Aurélio Schoi, presidente da UAB do Amazonas, e o presidente Paulo Campelo, presidente da UAB do Amapá. Cumprimentar também o nosso presidente da Comissão Nacional do Direito Eleitoral, Eric Pereira, e na pessoa do Eric, estender um cumprimento a todos os membros da comissão, cumprimentar a todos os colegas, a todas as senhoras e senhores, novamente, estendendo um carinhoso abraço a cada um que está aqui hoje neste momento e àqueles que também estão nos assistindo pela internet. Como disse, este terceiro Fórum de Direito Eleitoral é um momento importantíssimo para discutirmos exatamente o que nós queremos para o futuro do nosso país. Nós temos afirmado e reafirmado a necessidade que temos de trabalharmos com uma efetiva reforma política no Brasil. Temas importantíssimos têm escapado, muitas vezes, de um debate mais aprofundado. Isto é absolutamente necessário. Precisamos adentrar em temas mais áridos, que é exatamente o financiamento das campanhas, o fundo partidário, os partidos políticos, muitas vezes criados de uma forma apenas fictícia, verdadeiros partidos de aluguel. Todos estes temas serão aqui hoje objeto de profunda discussão, capitaneados pela Escola Nacional da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil. Tenho a convicção de que, a partir de debates como este, nós estaremos dando passos relevantíssimos na busca desta tão sonhada reforma política que precisamos no nosso país. Já se demonstrou que grande parte da corrupção endêmica que vemos no Brasil hoje, ela vem exatamente por força de uma relação não tão transparente e, muitas vezes, absolutamente criminosa que existe entre a política e o próprio seio empresarial. Isto tem que acabar e nós temos que, a partir destes debates, termos a visão exata do que estamos aqui a fazer. Há pouco tempo atrás, tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, capitaneada a partir de uma ação direta de inconstitucionalidade da UAB, que vedou, que declarou a inconstitucionalidade do financiamento empresarial nas campanhas políticas. Passo seguinte a esta ação, a esta decisão do Supremo Tribunal Federal, a UAB, mais uma vez, assume o seu papel, assume o seu compromisso num tema de tamanha importância e de tamanha gravidade na nação. Nós estamos hoje com comitês contra o Caixa 2 de campanha, estabelecidos, instalados em todas as 27 seccionais do Brasil. Exatamente na visão que temos, de que não basta apenas o movimento que fizemos para inviabilizarmos o financiamento eleitoral por parte das empresas. Precisamos, acima de tudo, neste momento, de uma fiscalização absolutamente rigorosa, para que se tenha formas efetivas de coibição do Caixa 2 nas campanhas eleitorais. Mas também, e aqui já me encaminho para o encerramento, mas gostaria de deixar esta visão e, acima de tudo, esta reflexão a todos os colegas advogados. Nós temos que pensar também na responsabilidade que cada eleitor brasileiro tem. A Constituição Federal é muito clara ao afirmar que o poder emana do povo. Se o poder emana do povo, nós temos que ter a visão exata de que grande parte desta crise ética e moral que nós vemos no Brasil, ela tem uma responsabilidade também por força da omissão que cada cidadão, que cada eleitor tem ao longo do processo eleitoral. Falo exatamente isto, fazendo, inclusive, uma meia-culpa minha e de todos que, de alguma forma, participam deste processo buscando alterações efetivas na legislação ou a própria reforma política. Temos que ter a visão exata do poder e do significado do voto. O voto hoje é o exercício pleno da cidadania, mas em determinados momentos, a própria sociedade, ao votar, não tem encontrado a responsabilidade necessária para a escolha daquele seu eleitor. Voto não tem preço, voto tem consequência. E a consequência de uma escolha mal feita, muitas vezes, é exatamente isto que nós estamos vendo hoje em termos de representação. Portanto, este é um ponto também fundamental para que todos nós, advogados, membros do Ministério Público, Poder Judiciário, sociedade civil organizada, possamos trabalhar na conscientização dos nossos colegas, dos nossos cidadãos. Porque vivemos mais um ano eleitoral, temos mais uma chance importantíssima para mudarmos o quadro que aí está. Portanto, parabenizando, novamente, a nossa Escola Nacional da Advocacia, o Conselho Federal da UAB, pela realização deste evento, declaro aberto o terceiro Fórum de Direito Eleitoral do Conselho Federal da UAB. Muito obrigado. Para o pronunciamento em nome da Comissão Especial de Direito Eleitoral, convidamos o presidente, doutor Eric Wilson Pereira. Bom dia a todos. Gostaria de saudar todos vocês, na pessoa do nosso presidente Cláudio Lamarckia, que nós temos que agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, dar continuidade a um evento que o nosso presidente Marcos Vinícius instalou, criou, com o primeiro Fórum de Direito Eleitoral. Tivemos o segundo, com a presença do ministro Gilmar, que muito engrandece. E nós temos hoje essa visão de que é necessário o advogado revolucionar, e nós só podemos revolucionar se nós imaginarmos numa advocacia com militância, com defesas de ideias e com proposições. E, a partir daí, nós precisamos debater. E como disseminar essas ideias, e como nós vamos trabalhar esses pensamentos, essa necessidade de uma reforma eleitoral, que tanto se fala, desde o governo João Goulart se fala nessa palavra reforma eleitoral, nunca acontece. Então, nós precisamos de uma reforma estruturante. E nada mais importante do que nós termos, num evento como esse, 1.200 inscritos, transmitidos pela internet, quase um milhão de advogados, somos parte da maior associação, hoje brasileira, organização civil, que nós temos como meta trazer o fortalecimento democrático para esse sistema, e, sobretudo, aproveitar o efeito pedagógico que nós estamos vivendo, e, a partir desse efeito pedagógico, nós termos os nossos paradigmas, para que possamos, em valores, extrair desse texto constitucional a contextualização do que é importante numa hermenêutica e num pensamento do qual o ministro Gilmar é, para todos nós, um formador de gerações. Um evento com o ministro Gilmar é um evento onde vai nos abrilhantar, é um evento que vai trazer ideias de um pensador do direito constitucional brasileiro, quiçá direito internacional, com obras publicadas internacionalmente. Então, o orgulho de nós termos a presença do ministro Gilmar, mais uma vez, prestigiando os advogados, da classe dos advogados, ele saiu, e hoje está aqui conosco para demonstrar essa ideia, essa riqueza, e essa importância que é valorar e ter opiniões críticas e construtivas, num sentido propositivo de formação, quiçá, da tão esperada reforma eleitoral e partidária, de forma estruturante. Então, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer realmente ao nosso presidente Lamar, que é por ter confiado, junto com o nosso diretor da ENA, em mais um evento, que veja o sucesso que ele está tendo, e dizer a vocês, obrigado, que nós viemos ouvir o nosso ministro Gilmar. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral e convidamos o diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, doutor José Alberto Ribeiro Simonetti Cabral, para falar em nome da Escola Nacional e de todas as escolas superiores. Muito bom dia a todos, meus colegas, meus colegas, senhoras e senhores. Pretendo ser bastante breve e, portanto, faço dos cumprimentos do presidente Lamarck os meus cumprimentos. E, como mesmo diz o presidente, que a gratidão é a memória do coração, eu inverto o meu discurso para começar agradecendo. E assim o faço. Inicio agradecendo ao senhor, presidente Lamarck, nosso líder, advogado combativo, defensor das nossas causas, incansável e impulsionador da ENA. Muito obrigado. De igual forma, registro meu agradecimento aos demais diretores do Conselho Federal, na pessoa do meu querido amigo Felipe Sarmento, secretário-geral do Conselho Federal da OAB, que, frente à coordenação do Exame Nacional de Ordem, desenvolve papel vital na recepção de novos colegas à classe. Agradeço ao ministro Gilmar Mendes, que, mesmo com estes dias intensos no cenário eleitoral e com a missão de presidir uma das maiores eleições dos últimos tempos, aceitou o convite para estar conosco. E registro com muita alegria que, recentemente, li em uma entrevista que a vossa Excelência fez, fez questão de frisar que compartilhar conhecimento é uma necessidade, é exatamente esta função da ENA. E não nos furtaremos desse papel. Agradeço ao nosso presidente de sempre, Marcos Vinícius, estudioso do direito eleitoral, defensor de grandes causas na área, capazes de mudar a história deste país. Agradeço ao amigo Eric Pereira, presidente da Comissão Eleitoral, pela parceria com a Escola Nacional e a integral disponibilidade para realizar conosco o evento. Agradeço aos palestrantes por dedicarem um precioso tempo compartilhando conosco conhecimento na pessoa do Dr. Marco Aurélio de Lima Schoi, presidente da minha seccional do Estado do Amazonas. Agradeço aos presidentes seccionais, na pessoa do meu amigo presidente Paulo Campelo e os conselheiros federais, na pessoa da decana Clea Carpe e de minha incansável amiga Carolina Petrarca, pelo apoio às nossas iniciativas. De igual forma, registro o meu agradecimento na pessoa da diretora da ESA do Estado do Piauí, Dra. Nayara Moraes, aos meus diretores das escolas de advocacia pela efetiva participação na gestão. Agradeço ao Dr. Leonardo Sica, apoiador de primeira hora de todos os nossos projetos na Escola Nacional de Advocacia, fazendo a ASPE respeitar seu histórico papel em prol da advocacia brasileira. Por fim, registro o agradecimento carinhoso a esta que, por 30 anos de sua vida, dedicou-se a ordens advogados do Brasil, tendo, além de idealizado, inaugurado o assento da diretoria da Escola Nacional de Advocacia, Dra. Fides Angélica, de quem aqui faço o... Faço o justo registro de que sempre ouvi do nosso presidente sempre, Marcos Vinícius Furtado Coelho, menções muito honrosas à pessoa de V. Exª. Agradeço aos advogados e advogadas aqui presentes e aos que nos assistem por este Brasil a oportunidade de debater por um dia o direito eleitoral e as regras das eleições que se aproximam. A Escola Nacional está pronta para atender os chamados da advocacia e, por isto, estamos todos aqui reunidos para tratar da chamada mini-reforma eleitoral. Todos nós testemunhamos hoje o impressionante impacto que as recentes mudanças legislativas e as jurisprudenciais tiveram no nosso processo eleitoral, capazes de alterar os resultados nas urnas. Brasil afora, acompanhamos o debelar daquele já conhecido festival de placas e faixas de pouco conteúdo, propagadas por um corpo de militantes profissionais e subsidiado por interesses corporativos de olhos nos cofres públicos. Será que a reforma trará uma nova fase? Somente depois de vivenciar a aplicação destas regras poderemos chegar a uma conclusão. Vejam, senhores e senhoras, o horário eleitoral, que é gratuito só para o candidato, custando caro para o Estado, foi otimizado. O poderio econômico sofreu limitação com a imposição de teto de gastos. O próprio período de propaganda eleitoral encolheu para concentrar em 45 dias o que antes se distribuía ao longo de três meses. As mudanças eram necessárias e outras devem surgir. As novas regras são rígidas e certamente levarão à judicialização do processo eleitoral. Nós, advogados, precisamos estar preparados para receber essas demandas. Em princípio, vivemos uma quadra eleitoral que parece mais qualitativa, mais focada no debate de ideias. Temos um ambiente propício para os candidatos mais eficientes e preparados, capazes de fazer muito com pouco dinheiro e tempo de TV que tem à sua disposição. Parece que agora é mais fácil destacar aquele candidato que tiver melhor capacidade de comunicar suas propostas ao eleitorado por meios alternativos e menos onerosos, como as redes sociais e como o próprio contato direto com o eleitor. Isso tudo mostra apenas o impacto social que se pode fomentar através do direito. Aliás, os operadores do direito da seara eleitoral têm invejável possibilidade de, exercendo seu mistério, moldar a própria sociedade. Não raro, eleitoralistas se tornam porta-vozes e defensores da própria democracia, lutando para fazer respeitar a vontade popular consagrada nas urnas. De outro lado, não são poucas as lides eleitoralistas que carregam a bandeira da moralidade, combatendo o desvio de recursos públicos, a imoralidade administrativa e a corrupção. De uma forma ou de outra, dessa dialética, a sociedade emerge vencedora. Nossa cultura democrática nacional ainda tem muito que amadurecer. O voto obrigatório, por exemplo, ainda fomenta a deplorável prática da captação de sufragio em alguns bolsões do país. Nada obstante, o desenvolvimento do direito eleitoral serve, em última análise, ao desenvolvimento democrático da nação. Por esse motivo, não poderíamos deixar de realizar esse evento, que é um chamado da advocacia e da sociedade civil. Vamos ouvir e aprender com os grandes eleitoralistas brasileiros, para que, ainda de modo indireto, também darem a nossa contribuição para o fortalecimento do direito que alicerça a nossa democracia. e finalize lembrando que, nos próximos anos, neste país, dependerão de tudo que fizermos hoje. Portanto, façamos nossa parte. Muito obrigado. Aplausos Neste momento, temos a honra de passar para a conferência magna de abertura deste evento, convidando, sua excelência, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, professor de direito constitucional nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, do Instituto Brasiliense de Direito Público, doutor em Direito pela Universidade de Máster, na Alemanha. Convidamos o ministro Gilmar Mendes. Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente Cláudio Lamacchia, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, doutor Felipe Sarmento, secretário-geral da UAB do Conselho Federal, doutor Marcos Vinícius, presidente de sempre da Ordem dos Advogados do Brasil e membro no horário vitalício presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal. Senhor diretor da escola, senhores advogados aqui presentes, meu caro Eric, senhoras, senhores conselheiros, membros de comissões do Conselho Federal, senhoras e senhores. Foi com muita alegria que eu recebi, foi com muita alegria que eu recebi o convite para lhes falar um pouco, introduzir um pouco o debate sobre o processo eleitoral, o estágio em que nós nos colocamos no atual momento e os nossos desafios. todos nós sabemos que estamos passando, talvez, por uma profunda crise político-institucional e muito do que se está vivendo, do que se está passando, tem a ver com o sistema político eleitoral. É preciso que nós tenhamos plena consciência consciência disso. Nós produzimos um sistema que, ao longo do tempo, foi revelando as suas distorções. Nós mesmos contribuímos para as suas distorções com reformas, pequenos remendos que contribuíram ainda mais decisivamente para o processo de deterioração que hoje nós estamos vivendo. Há pouco, o presidente Lamarckia dizia da responsabilidade do eleitor e essa não pode ser esquecida. Quando nós vemos no Congresso, muitos jovens, quando a gente entra em sala de aula, perguntam, poxa, professor, mas que coisa é o Parlamento, é a Câmara, aquelas manifestações nas votações, especialmente no impeachment que todos acompanharam. E o que a gente pode dizer? Se não dizer que isso é um pouco o retrato da nossa própria sociedade e comunidade, ainda que isso nos incomode. Então, é preciso que nós saibamos que temos parte nesse imenso latifúndio. que é a responsabilidade pelo processo de escolha. E nós não podemos esquecer também que muitos aspectos da vida institucional brasileira foram mudados com a Constituição de 1988. Mas subsistiu esse modelo político-eleitoral que remonta a 1932. O sistema de lista aberta, proporcional de lista aberta. nosso estudioso e professor da UNB, do IDP, também vinculado à UAB, Walter Costa Porto, chamava atenção num estudo interessante, dizendo que esse modelo proporcional de lista aberta existia, isso era um estudo de um americano, de um brasilianista que se dedicou a esse estudo, apenas na Finlândia e no Brasil. não sei se ainda existe na Finlândia, mas continua no Brasil. E é um sistema que leva a uma significativa distorção. E nós conseguimos abrasileirá-lo ainda mais ao fixarmos a coligação. Porque, sabem os senhores, a verdadeira cláusula de barreira para esse nosso sistema proporcional é o quociente eleitoral. Todavia, se nós passamos agora a adotar a coligação, que é apenas para os fins, ad hoc, para os fins eleitorais da eleição, que se encerra logo no momento seguinte, é claro que nós distorcemos o sistema eleitoral. Por quê? Pequenos partidos, às vezes com pouco significado, logram ultrapassar o quociente eleitoral graças a essa coligação. Como é uma coligação adrede só para aquela finalidade, no momento seguinte, eles estão livres de qualquer peia, de qualquer compromisso partidário e isto justifica depois a existência de pequenos, pequenas agremiações, pequenos partidos com representação no Congresso Nacional. Eu me lembro do vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, líder de e vários governos, Marco Maciel, que brincava a proposta dessa nossa situação no Brasil e dizia no Brasil, Gilmar, nós produzimos uma defesa de minorias, etc., mas nós produzimos até as honorias, porque, como os senhores sabem, nós temos vários partidos políticos com um representante no Congresso Nacional. Então, é esse fenômeno que se deve, em grande parte, a esse modelo das coligações, para também não falar no transfugismo. Então, o sistema se tornou extremamente artificial. Não fizemos reforma nesse aspecto. Mudamos o sistema da eleição majoritária, introduzimos a ideia da votação em segundo turno, para as eleições com mais, municípios com mais de 200 mil eleitores e também para as eleições de governadores e eleições presidenciais, mas não mudamos nada, ou pelo menos mudamos para pior o sistema das eleições proporcionais. O que aconteceu ao longo desses anos? O Congresso Nacional, nos anos 90, fez uma tentativa de mudar, introduzir a ideia de um critério de desempenho. Não o modelo rígido de vários países, a chamada cláusula de barreira alemã, mas um modelo também à brasileira. Sabem que no sistema alemão, para a normalidade das situações, o partido que não atinge 5% dos votos em termos nacionais está fora do parlamento. Não terá representação no parlamento. E isso foi desenvolvido de propósito por conta de um aprendizado que se desenvolvera na República de Weimar, que levou em 1933, como vocês sabem, a ascensão de Hitler e a toda fragmentação e a toda deterioração trágica do sistema alemão. Então, o que se pensou? É preciso que haja representações fortes no Congresso, no parlamento. E para isso, os partidos têm que ter uma base sólida, para que não haja essa fragmentação. Nós mesmos, vocês sabem, estamos a discutir paralelamente a introdução do parlamentarismo. A multiplicação de partidos foi que permitiu que Hitler chegasse ao poder, muita gente não sabe, mas Hitler chega ao poder pelas vias normais. Nas alternativas de partidos políticos representados no parlamento, ele já era a última. E disseram, vamos fazer a última tentativa. Como se acreditassem que ele fosse fracassar. Porque todos fracassaram num sistema de fragmentação partidária. Vimos isso também na improvisação que tivemos do parlamentarismo dos anos 60, no início dos anos 60 entre nós. Introduzir um parlamentarismo com uma base partidária muito solta, muito fragmentada, certamente leva ao fracasso do sistema e à falta de credibilidade. Inclusive, então, por isso é importante. Quando nós discutimos reforma política, nós devemos ter em vista inclusive isto. veja a situação em que nós encontramos. Os estudiosos, sociólogos, políticos e cientistas políticos têm dito que, a partir da Constituição de 88, se desenvolveu um parlamentarismo de coalizão, em que o presidente gestava, geria, uma base parlamentar muito maior do que aquela que ele lograra gerar com a sua votação e com o seu partido de base. Uma base já agora formada no parlamento a partir de negociações. Isto foi se deteriorando a ponto de alguns terem chamado agora, esse sistema que remanesceu, de um presidencialismo de colisão, porque os partidos aparentemente coligados passaram, na verdade, a estar em relações conflituosas, fruto de um certo artificialismo em todas essas relações. Mas eu dizia, o Congresso aprovou aquela reforma da cláusula de desempenho que condenava os partidos políticos pequenos a fazerem um esforço, deu-se até um prazo razoável, dez anos, para que ela entrasse em vigor definitivamente. Nesse sentido, louva-se a iniciativa do Congresso. E aqui ocorreu um fato que a gente tem que reconhecer, que traduziu num equívoco no diálogo institucional. Os pequenos partidos que ficaram vencidos no debate parlamentar trouxeram uma adinha ao Supremo. Coisas que acontecem entre nós em função do excesso de processo, do não acompanhamento desse tipo de causa. O Supremo acho que por maioria expressiva, se não por unanimidade, indeferiu a eliminar a pedida. E esse processo ficou lá nos nossos escaninhos. decorreram os dez anos programados. Claro, os partidos foram às últimas eleições, não obtiveram êxito para ultrapassar a cláusula de barreira. Então, se viram numa situação de inanição, porque, claro, perderiam agora aquela representatividade formal de liderança no âmbito do Congresso, que era uma determinação da lei, passariam a ter tempo, o chamado direito de antena reduzido, a divulgação de programas partidários, em suma, perdia algumas prerrogativas de partido. Eles vieram reclamar. E impressionou, certamente, ao tribunal o pleito dos partidos de base verdadeiramente ideológica, PCdoB, PPS, partidos que têm um perfil ideológico. E o Supremo mudou o sinal em relação a liminar dez anos passados. Agora declara inconstitucional a norma. Claro que isso deixou o ambiente político perplexo. Uma reforma política, partidária, política eleitoral, os senhores sabem, não é fácil. Ela é difícil. É preciso congregar elementos contraditórios, alinhá-los. Portanto, aquele movimento de reforma que havia em 93, 94, já não estava pronto agora, nos anos 2000. Não estava mais presente. E nós fomos, então, para essa mudança. Eu me lembro que participei desse julgamento e até votei com a maioria, declarando a inconstitucionalidade. Por fundamentos, às vezes, discrepantes, mas votei. Na época, eu introduzi, foi o meu voto, que introduziu o debate sobre a fidelidade partidária, dizendo que, já que estávamos a mudar o sistema, deveríamos rediscutir a questão da fidelidade partidária, porque, os senhores vão se lembrar, nós estávamos vivendo aquela grave crise, também aprofundada, do transugismo, do troca-troca partidário, já tínhamos a notícia do Mensalão, com todos os problemas que daí decorreram. em suma, então, colocamos a ideia de reler a cláusula da fidelidade partidária para admitir, nas eleições proporcionais, sobretudo, que a mudança sem fundamento levaria à perda do mandato. Logo, o TSE adotou essa orientação e veio uma impugnação ao Supremo que manteve esse entendimento. mas o que aconteceu? No Supremo, isso foi até uma construção do ministro Peluso, mas nós a seguimos, nós entendemos que, de fato, o troca-troca partidário sem motivo era de levar à perda do mandato, colocando, portanto, um freio naquele quadro que era realmente imoral em todos os termos. As pessoas se elegiam com os votos de um grupamento e iam para o grupamento contrário logo depois das eleições, a partir de promessas as mais variadas. O Mensalão, como se sabe, envolvia a escalação de um determinado parlamentar para integrar uma determinada força política, agora da base do governo, mediante pagamento. Não preciso dizer mais nada. ou criava uma fidelização de parlamentares mediante pagamento. Então, foi nesse contexto que o tribunal decidiu rever a ideia da fidelidade partidária, a dizer que não era anódina, que não era sem efeito o troca-troca partidário. Mas aí, nessa construção que fizemos, e por isso a delicadeza de se envolver na reforma política, nós dissemos poderá haver, sim, saída do partido para fundar outro partido. Porque, claro, precisávamos de deixar um ventil, uma válvula de escape. Essa foi a fórmula que se pensou a partir dessa proposta do ministro Peluso. Bom, teoria dos jogos. Num ambiente que vocês sabem, em que as pessoas sabem ler estrelas. a criatividade aqui é, se o brasileiro já tem uma imaginação criativa enorme, neste ambiente, então, vocês sabem, já disse uma vez Ulisses Guimarães, você atribui a ele, que no Congresso não tem bobo, o bobo, se existe, fica como suplente. Então, esse ambiente de grande criatividade se pensou logo, então, numa fórmula e começaram a gestar partidos para cumprir a cláusula de barreira que nós estabelecemos da fidelidade. Ah, se eu não posso sair do partido apenas para, ou se posso sair do partido apenas para criar um outro partido, então, vamos fazê-lo. E aí surgiram essas forças partidárias. Partidos conseguiam as tais 500 mil assinaturas, hoje nós temos consciência de que isso tem pouco significado e aí até uma suprema ironia. Vejam, senhores, eu participei até desse julgamento, ainda era substituto no eleitoral, do caso da criação da rede, Marina Silva. Vários partidos conseguiram essas 500 mil assinaturas e até processos criminais ou inquéritos criminais em andamento alegando que essas assinaturas muitas vezes foram obtidas mediante paga e tal. E, claro, a gente vai aprendendo, muitas vezes as pessoas falam, para um tal projeto tem tantos milhões de assinaturas, é claro que isso é relevante, mas a gente também tem que olhar isso com uma certa cautela. Esses dias, eu vou muito a São Paulo atualmente, é quase uma segunda casa para mim, e a gente vai aprendendo muito em São Paulo, locomotiva do Brasil e tudo mais. E aí, esses dias, alguém me contou que para obter assinaturas em São Paulo, para alguma finalidade, basta contratar o grupo Sindicato de Camelôs. Bom, Marina Silva não conseguiu, vejam, senhores, talvez por rigidez, teve dificuldade também com os cartórios eleitorais, muita queixa, não conseguiu chegar às 500 mil assinaturas. Por uma série de dificuldades. Ela, que tinha atrás de si 20 milhões de votos, a época, foi na primeira eleição, quer dizer, depois ela disputou a segunda eleição, mas, e ela não conseguiu as tais 500 mil assinaturas. E por isso, o TSE indeferiu a sua candidatura. Forças muito menos expressivas dessa sopa de letras que os senhores conhecem, conseguiram as tais 500 mil assinaturas, Deus lá sabe como, não é? Mas, então, vejam, senhores, a distorção do sistema. temos que ficar bastante desconfiados. Uma mulher que tem um programa partidário, gostemos ou não da sua mensagem, que consegue se posicionar de forma decente na vida pública, vai colher assinaturas, não consegue as 500 mil. Mas um Zé das Coves qualquer de Plana Altina organiza um partido. e passa a ser bafejado, porque daqui a pouco tem parlamentares, etc. Inclusive, daqui a pouco, com fundo partidário, compra dois helicópteros. Vejam, senhores, que alguma coisa está errada. E, a partir do nosso modelo, do modelo que nós, no Supremo, legislamos, vamos chamar assim, entre aspas, porque, ao fechar a fidelidade partidária, dar causa a isso, nós levamos a esse modelo de criação de partidos. Também o governo, naquele momento, via com simpatia a criação de novos partidos, porque entendia que era mais fácil negociar com grupamentos pequenos. E, veja, o nosso sistema, isso nós não podemos esquecer, já tende a uma certa fragmentação. Os partidos que logram maior representação no Congresso não ultrapassam sem votos. veja que, para obter três quintos para uma votação constitucional, é um esforço hercúleo. Porque depende-se dessa base bastante fragmentada, que aí, claro, coloca os seus interesses na mesa para que eles sejam atendidos. partidos. Então, nós temos três partidos que, se eles se juntassem, não conseguiriam a maioria constitucional, os três maiores. Quer dizer, o sistema já atende a essa fragmentação graças a esse modelo de lista aberto, agora com coligação. Já é um problema. E essa multiplicação se deu. Hoje, sabem, senhores, nós estamos com 28 ou 29 partidos com representação no Congresso Nacional. dificuldade imensa para a governabilidade. Enquanto o governo é forte, tem mensagem, consegue uma cola, um cimento e faz uma base. Quando as realidades adversas começam a se manifestar, ela se torna reticente ou até refratária. E aí o erro, inclusive, de quem estimula a fragmentação partidária, porque a negociação se torna muito mais difícil. E isso nos ocorreu, e explica um pouco essa crise que aí está. É muito difícil fazer a reforma política. Não nos esqueçamos disto. Por quê? Porque nós estamos fazendo o conserto do avião em pleno voo. os participantes da vida política ao votar estão decidindo o seu próprio destino. Não se trata de lei. Há um autor alemão, Ia Reis, que fala que legislar é um pouco dispor, definir, determinar o destino alheio. Neste caso, o parlamentar está decidindo o seu próprio destino. eu me elegi num estado qualquer, no Piauí, buscando voto em todas as comunidades. Agora, alguém vem me propor a lista fechada como solução. E eu digo que tenho dificuldade com o meu diretório, com o meu partido. Esse modelo não me interessa, porque eu tenho pouca chance de estar nessa batalhei votos, tive dificuldades de apoio do partido, etc. Vou ficar reticente, pelo menos, em relação a essa proposta. Ah, mas a proposta é de voto distrital. Eu não tenho nenhum distrito, uma base forte. Pesco votos em locais os mais diversos. Somo 200, 500 votos aqui ou acolá. Esse modelo não me serve, porque onde eu vou colocar esse meu distrito? Não sou um prefeito, um líder local que tenha uma base forte numa dada região. Vejam, senhores, que em pequenos experimentos a gente já vê que, ao colocar as propostas de reforma, já identificamos também os adversários. Por isso que o Congresso, quando discutiu o modelo da mudança, mesmo para a questão da cláusula de barreira ou cláusula de desempenho, pretendeu dar prazo. É preciso que se faça isso, porque senão os adversários se somam e a proposta realmente não anda. E a gente sabe também, não se faz aqui revolução, é preciso realmente que haja todo esse cuidado. Então, nós temos essas dificuldades. Por outro lado, nós sabemos que não temos mais alternativas. O sistema está exaurido. Felizmente, nós não chegamos a uma crise institucional descontrolada, fora de controle. E esse, eu acho que é um valor que nós precisamos destacar. E esse é um valor importante que nós temos destacado na Constituição de 88. Nós estamos vivendo o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana, iniciada em 1889. Esse é um valor importante. Outras crises acabaram em golpes, interrupção do processo democrático, interrupção do processo constitucional. E a quem não, graças um pouco, acredito, a fortaleza das instituições, a realidade, ao valor que eu acho que o cidadão hoje empresta à democracia. Mas vejam, senhores, as pesquisas também indicam que o cidadão está voltando as costas para o sistema. A credibilidade do sistema caiu demais. E quando nós falamos mal da política, nós começamos a ter uma descrença na democracia. E nós precisamos estar atentos a isso. Agora mesmo no eleitoral, é um dado ainda indiciário, mas nós verificamos. Jovens de 16 a 18 anos alistados nas eleições de 2012. Percentual alto maior do que agora. Agora, com todos os movimentos de rua, depois eu posso traduzir isso para os senhores, nós tivemos a queda da inscrição desses jovens, que são eleitores voluntários, como os senhores sabem. Aqueles jovens que foram para a rua, muitos deles, e que poderiam estar interessados no processo eleitoral. Mas, ao contrário, se mostraram agora refratários. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Porque o futuro é dos jovens, eles é que devem dar continuidade a esse processo. E nós temos que atraí-los para a política. E essa, inclusive, é uma missão dos partidos políticos. mas, se eles se tornam autocracias, se eles se tornam oligarquias, as pessoas não veem a possibilidade desse processo andar e ficam desconfiadas. Então, esse processo de reforma, ele é complexo. Ele é difícil. Mas ele é necessário. Por quê? Porque o sistema deu mostras de exaustão. temos tido discussões importantes. Tivemos a discussão sobre que o TSE levou a cabo sobre a verticalização. A ideia de dar um mínimo de autenticidade a essa sopa de letras, fazendo com que houvesse uma coerência entre os candidatos majoritários em todas as esferas. E o Congresso reagiu com a desverticalização. Aprovou uma emenda constitucional. Como também o Congresso reagiu quando o Supremo fez uma leitura da cláusula de proporcionalidade do número de vereadores nos municípios. O Congresso veio e aprovou uma emenda. O que nos ensina é uma coisa também. Que não é fácil fazer a reforma sem combinar com os russos. A imagem já está um pouco desgastada, mas conta-se para os mais jovens que Garrincha, que era aquele tipo genial, mas que aparentemente não prestava muita atenção a esquemas e determinações técnicas, táticas, recebeu uma recomendação do técnico Feola na Suécia de que ele fizesse um esforço para ir até a linha de fundo de Brás, lá era um jogo com a Rússia, dois ou três russos, e cruzasse que o Pelé marcaria o gol. E ele, numa ingenuidade deu ironia, ele perguntou, mas o senhor já combinou com os russos? É um pouco isso. Não é? Quer dizer, é preciso que a gente leve em conta os fatores todos que estão envolvidos. E todas as vezes que a gente não combina a reforma com o Congresso e faz por moto próprio, nós temos tido esse tipo de resposta. Emenda constitucional, a nulificação das decisões que são tomadas, em suma, isso tem acontecido com maior frequência, se os senhores forem fazer um exame até da perspectiva de teoria constitucional, vão ver que isso ocorre quando a gente entra na seara político-eleitoral. Às vezes, emendas até que não são bem sucedidas, como agora se tentou no debate sobre a questão do financiamento de campanha, que o Supremo derrubou e o Congresso tentou aprovar uma emenda em sentido contrário. Então, só para mostrar que esse processo é um processo complexo. Aí vem a questão do financiamento de campanha. Os senhores sabem que eu tenho uma posição aqui bastante reflexiva em relação à questão do financiamento de campanha, embora o Brasil tenha levado isso também à exaustão. Já se disse que o Brasil não é um país, quando se fala de estudiosos, para amadores. É um país muito complexo. É complexo. Por quê? Nós tínhamos até as eleições de Collor, Lula, Brizola, nós tínhamos a proibição do financiamento corporativo. Essa era a regra no Brasil. E graçava, como sabem, um imenso caixa dois, que era legitimado. Todos sabiam disso. Aí se tentou, naquela campanha de Collor, etc., com o frenesí do enfrentamento com Lula, se fez alguma organização de coleta, campanha, doação. Caixa dois. Todos operavam com caixa dois. Mas aqui se fez um financiamento mais direto. Um tesoureiro que era visível e que continuou operando depois das eleições. E isso é que vai levar ao impeachment do presidente Collor. chamou-se a atenção. Os empresários começaram a reclamar. Por quê? Porque PC Faria viu a possibilidade de ter uma máquina de disputar eleição a partir da posição governamental. E passou a exigir dinheiro de forma permanente dentro desse quadro de legitimação do caixa dois. Mas nós nos esqueçamos. Era proibida a doação corporativa. Bom, vem a CPI, CPMI, Collor, PC, recomendação expressa. Mudança do sistema de doação. Vamos admitir a doação corporativa em nome da transparência. Essa foi a opção. E veja o que aconteceu. Passamos a ter esse modelo da doação corporativa. As empresas foram se acostumando a doar. Continuou a correr um caixa dois, talvez ligado até às organizações criminosas, etc. Mas também há dificuldades políticas. Uma empresa doa a um candidato de oposição e se interessa em fazê-lo. Mas se não quer deixar explícito isto, então pode optar pelo caixa dois. Mas o que se descobriu nos últimos tempos? Algo que é decorar frade de pedra. a doação legal, vamos dizer assim, a doação formal feita a um partido ou a um candidato vinha de um acerto de propina. Tinha que corresponder a dois, três, quatro, cinco por cento de um contrato na Petrobras, por exemplo. É isso que nós estamos chamando de petrolão. Bom, se nós fôssemos apreciar o caso do TC Farias Collor neste momento, ele teria que ser julgado em juizado de pequenas causas. por quê? Porque profissionalizou-se a falcatrua. Veja, como que nós vamos distinguir agora a doação que nós queríamos que fosse legal? Tanto é que, vejam, senhores, o ministro Toffoli, que tem uma grande vivência na área eleitoral, advogado eleitoral desde sempre, ao apreciar as contas de Dilma e Aécio, disse, creio que acabamos com o Caixa 2. Podemos dizer que o Caixa 2 acabou. Ledo engano. Não sei se os senhores sabem, mas pessoas, bom, logo em seguida, os senhores sabem, as revelações aí da Lava Jato estão mostrando que o marqueteiro que recebeu R$ 670 milhões no Caixa 1, já recebeu uma quantidade muito grande de recursos fora. Daí a prisão do marqueteiro João Santana. Mas o mercado diz, senhoras e senhores, que a campanha da presidente Dilma não custou menos de R$ 1,3 bilhão. De reais. Portanto, o que foi declarado à Justiça Eleitoral, se isso for verdade, é um quarto. é essa a realidade. Tanto é que alguns amigos tucanos me apareceram lá para discutir coisa de voto eletrônico, problema de fraude. Vocês não perderam a eleição por conta de voto eletrônico? O sistema eletrônico funcionou bem. Vocês perderam a eleição porque foram roubados mesmo, votos comprados. é disso que se cuida. E quando a gente vai examinar as campanhas eleitorais, é disso que se cuida. Vejam, senhores, dos R$ 360 milhões que foram declarados gastos, R$ 140 milhões foram pagos a empresas que não têm um empregado. 40 empresas que não têm um empregado. Tem uma focal, recebeu R$ 26, R$ 28 milhões em São Bernardo, que foi contratada para montar palanques. Não tem palanques a montar. Prestar serviço de gráfica. Não tem gráfica, não tem impressora. O que isso significa? Tire esse dinheiro da campanha para outras finalidades comprar cabo eleitoral, comprar voto. E nós acreditamos, Marco e Vinícius, que a captação de sufragio se resolve com aquela lei de iniciativa popular. Não é isso. Então, o problema é muito sério. E precisa ser discutido com essa franqueza e com essa clareza. Então, nós temos que fazer a reforma. Mas não devemos ter a ilusão de que nós, num passe de mágica, vamos mudar tudo. Não vamos conseguir. Então, a minha dúvida em relação ao financiamento de campanha é termos proibido a doação das corporações agora sem termos definido o sistema eleitoral. Miriam está aqui, é talvez uma das maiores, se não, talvez, bom, pelo menos é a maior que conheci, especialista em direito eleitoral. Me ensinava muito quando trabalhamos lá na Câmara dos Deputados, ela que é especialista, consultora da Câmara dos Deputados nessa matéria. ela vai saber, por exemplo, que se eu tenho um sistema de lista fechado, o partido disputa diretamente a eleição. E eu posso repassar até recursos públicos para o partido, porque ele vai fazer a eleição e disputar a eleição com aquela legenda. Claro que aqui temos um pequeno problema, que é o problema da fixação da posição na lista. porque quem estiver nos primeiros lugares da lista será eleito. E como que eu defino? É preciso ter democracia partidária aqui. E eu não invento isso da noite para o dia. É preciso que os grupos que formam o partido possam lançar o Eric, o Marcos Vinícius, para que um ou outro tenha uma posição ou outra. Mas se é o oligarca do partido que decide, e se o partido tem capacidade em um estado de eleger quatro deputados, nós podemos imaginar como serão preenchidos os quatro lugares. Então, este é um problema. Se hoje alguém já briga para ter lugar, muitas vezes, na chapa, se ele é adversário da direção, imagine nessa situação. Mas, claro, o modelo de lista funcionaria até para financiamento público. O modelo alemão, por exemplo, ressar-se, paga oito, talvez oito, dez euros hoje, pagava oito, dez marcos para cada voto obtido pelo partido. Uma forma, portanto, de, e até antecipava isso, fazendo um cálculo, um prognóstico. Mas este é um problema. Se nós vamos ter um modelo misto, temos que financiar, misto, portanto, lista e distrital, nós vamos ter que financiar a eleição majoritária. Então, nós temos que saber o que fazer. O que está acontecendo entre nós? Temos agora a proibição de doação das empresas, e isso foi determinado, e acho que até é uma experiência interessante. Se não para ficar, pelo menos para a gente saber qual é o resultado. O Congresso, porém, aprovou também, dentro das medidas que foram, inclusive, mencionadas, muitas salutares, por exemplo, a restrição da propaganda, esses abusos de poluição visual que tínhamos e tudo mais, a redução do tempo de campanha, que foi até defendida pelo TSE, inclusive pelo ministro Toffoli, mas temos também algumas limitações. O Congresso veio e estabeleceu que o teto, haveria um teto para gasto. E é razoável. Acho que esses abusos também que vieram, em parte, se deveram à falta de um teto. A lei previa que haveria um teto para a campanha, mas não veio. E cada partido fixava o seu teto. E, como nós estamos vendo, ultrapassavam o teto porque tinham também caixa dois. Bom, agora nós temos teto estrito. Porque o que o Congresso fez? Mandou que se calculasse o valor declarado da maior campanha e se aplicasse um redutor de 30%. Então, grosso modo, os senhores sabem, em 62% dos municípios, os prefeitos não podem gastar, os candidatos para o prefeito, mais do que 100 mil reais. E os vereadores não podem gastar mais de 10 mil reais. Os senhores acreditam nisso? Para gastar até 10 mil reais, o candidato não pode fazer campanha com o carro. Porque se tiver um Fusca, um Fiat Velho, e insistir em rodar o município, já vai ter problemas. Veja a dificuldade. E, claro, esse critério também deu em seja distorções, mas veja, aqui fugimos um pouco da realidade. Quer dizer, partimos um pouco para uma legislação simbólica, o que certamente vai dar uma enxurrada de impugnação, alegação de abuso de poder econômico e tudo mais. Vai fazer a alegria de vocês, advogados. Mas nada contra. O problema é que o sistema fica distorcido. Porque, claro, haverá essas imputações recíprocas de que um ou outro abusou por qualquer sinal exterior de maior riqueza, de falta de sobriedade e coisa do tipo. E houve distorções. Por exemplo, em Manaus, um vereador, ao invés de dizer que gastou 2.800 reais, declarou que gastou 28 milhões. Então, Manaus ficou com o maior teto. O vereador podia gastar 26 milhões. Nós já tivemos que corrigir. Corrigimos isso em 15 municípios. No caso de Manaus, o vereador gastaria mais do que o prefeito. O prefeito estava com... Então, erro de digitação levou a isso. Mas não importa. O problema é que a própria fixação do critério... Porque, claro, os vereadores declararam um teto muito abaixo do que eles efetivamente gastaram. Então, já se tomou uma referência equivocada. E agora, com o redutor, isso produziu uma distorção. E nós estamos vivendo uma situação de cáfrica, em que se fala de tudo. Bom, estamos levando a sério a questão das prestações de contas. Tentamos mudar, estamos tentando virar essa página. Com o aprendizado que tivemos, e aí eu tive diretamente algo a ver na análise que fizemos da conta da presidente Dilma. Nós tínhamos 20 dias para fazer a análise e não tínhamos muito tempo. Chamamos técnicos, então Banco Central, COAF, TCU, Receita, e eles nos ajudaram a ver um pouco com olhos técnicos, de expertos, as contas. E levantamos, dissemos que íamos fazer uma aprovação com ressalvo, mas que continuaríamos a analisar as questões. Ali se chamou a atenção, por exemplo, chamou a atenção dos técnicos a presença, nessa chamada empresa focal, que tem sido objeto de várias investigações, a presença de um motorista como sócio-gerente. Até pouco tempo ele era empregado da empresa, agora era sócio-gerente. Então isso chamou a atenção dos técnicos e levou, então, à análise das contas dessa focal. Até poderia ser um desses fenômenos de ascensão social brasileira. E talvez aquela mistura, motorista dirige carro, daqui a pouco pode dirigir empresa, não tem nenhum problema. Mas havia outras coisas. E, de fato, tinha outras coisas. Essa empresa recebeu esse amontoado de dinheiro, 26, 28 milhões, e certamente não prestou serviços. O que indica, quando a gente olha a máquina partidária, que o problema não está só na receita, no modo de captação, está também no gasto. Por quê? Declaram gastos fake. Porque precisam de dinheiro para outras finalidades. E isso a Justiça Eleitoral, de alguma forma, não via. Tanto é que, quando eu discuti a questão da aceitação da impugnação das contas da Presidente Dilma e da AIM, que tinha sido indeferida pela ministra Maria Tereza, eu coloquei esse ponto. E eu disse, nós precisamos olhar isso. E conversei com políticos que lidam com campanha, etc., e um desses, um amigo meu senador, disse o seguinte, vocês não entendem nada de campanha, se referindo ao eleitoral. Vocês não entendem nada de campanha, não entendem nada de política eleitoral, o que é verdade. A cada dois anos passamos por lá, muitos não foram advogados, não viveram essa realidade. não é possível pagar-se para montar palanque. Ninguém vai pegar uma empresa em São Bernardo e montar palanque em Manaus. Esse objeto já é falso, ab início, é impróprio, inadequado, disse esse senador. Evidente que isso é uma fraude, já. Tem nada a ver, porque quem monta palanque é o apoiador local e não teria outra forma. E nós recebíamos aquelas contas e, tanto é que eu disse, prestação de contas na justiça eleitoral era um pouco um faz de contas. E a gente precisava encerrar esse capítulo. Por isso que até usei uma expressão forte quando nós discutimos essa questão. Nós temos que encerrar a fase no eleitoral de nós sermos como São Jorge em prostíbulo. Nós não podemos ficar impassíveis diante desta algazarra. E precisamos olhar, quer dizer, ou nós não temos nada com as contas e deixa para lá. Agora, não podemos validar. Tanto é que agora vêm os candidatos de doação tal, doação tal. Ah, a justiça eleitoral validou. Validou coisa nenhuma. Quer dizer, o nosso exame é formal, era precário. Agora estamos tentando melhorar. Bom, mas agora estamos nessa nova fase. Prestação de contas online a cada 72 horas. Recebemos as primeiras contas. Estamos fazendo, encaminhando para o TCU. Recebemos cento e poucas mil prestações de contas. Portanto, nós temos 510 mil candidatos. Mandamos ao TCU 38 mil irregularidades. Entre as quais? 4 mil doadores que recebem Bolsa Família, doando alguns com quantia de 67, 68 mil reais. mortos doando. Nós já tivemos mortos votando. Mas esse fenômeno é recente. Então, temos problemas. Veja como é difícil. Mudamos o sistema, mas continuamos enfrentando essa realidade. Por quê? Porque os políticos, o sistema continua a necessitar de recursos, embora sob os auspícios da Lava Jato, vejam, senhores, em que os empresários estão amedrontados. Nunca tanta gente poderosa foi para a cadeia. E por bastante tempo. Então, o ambiente é outro. Inclusive, eu acho, penso assim, eu vou encerrar dizendo isso, que talvez os senhores podem dizer, ministro, com tanto pessimismo, como que a gente vai fazer a reforma política e eleitoral? Nós temos o fator Lava Jato. Isso é um estímulo. Porque agora os partícipes dessa cena sabem que há risco. Há risco para o político, há risco para os doadores. me parece que esse pode, se nós soubermos catalisar, esse pode ser o grande acicate, o grande estímulo para que nós possamos mudar essa cultura. Então, eu acho que nós, eu tenho tido bastante diálogo com o Marcos Vinícius, e tenho dito, vamos fazer dessas eleições, ele aqui na UAB, nós na Justiça Eleitoral, e com a comunidade como um todo, vamos fazer dessa eleição um laboratório para que nós possamos, com a UAB como um todo, com a Escola Nacional da Advocacia, mas com todos os interessados, para que nós saibamos que propostas de reforma podem ser consistentes. Vamos fazer disso um experimento institucional, sem fazermos pré-juízo, pré-julgamento. É bom ou é ruim? Acho positivo, nós temos campanhas mais modestas, ruas limpas, São Paulo certamente terá enchentes menores agora, porque essa enxurrada toda de papéis que ia para as canalizações, certamente São Paulo terá poupança. esses dias eu já andei em uma feira em São Paulo de antiguidade, de artesanato, e fiquei, não tem propaganda na rua, nem os carros, vi um carro com propaganda, mas era do município do interior. Curioso, é claro que nós vamos ter também que saber qual vai ser o resultado disto, porque os newcomers, os novos, vão ter problemas, ou podem ter problemas, porque pode ser que aqueles beneficiários do status quo consigam a eleição, mas os outros não, vamos ter que saber, e não se sabe nada a priori numa sociedade complexa como essa, nós vamos ter que analisar esses resultados, mas é importante que nós tenhamos olhos para ver, e acho positivo que se tenha feito pelo menos um movimento no sentido da reforma. Então, eu encerro a minha fala deixando aqui essa mensagem. Nós temos passado por vicissitudes, por percalços os mais difíceis, mas sabemos que temos tido essa vitalidade, essa criatividade institucional para superarmos desafios. Poderíamos ter chegado a esta era, a este momento, em um estágio melhor. Tivéssemos feito a reforma política, tivéssemos sabido ouvir e ler os sinais anteriores que o sistema já dava de exaustão, talvez nós pudéssemos ter evitado essa crise com essa dimensão. Mas não fizemos. Acreditamos na ideia do milagre, um certo populismo e tudo mais, e nos deixamos um pouco anestesiar. Eu, por exemplo, não lamento o desfecho que nós tivemos, mas eu lamento, e aí incluo inclusive a justiça eleitoral nesse papel, que nós tenhamos precisado chegar ao ponto que chegamos para descobrir o que ocorreu no Brasil. Isso é o que eu acho grave, falhar as instituições de controle. De alguma forma, nós ficamos anestesiados. Todos nós que tivermos algum tipo de responsabilidade no TCU, nos órgãos de Ministério Público, na própria Ordem dos Advogados, na Justiça Eleitoral, temos que fazer um autocrítico, uma mea culpa e dizer em algum lugar nós erramos. Porque se tivéssemos sabido fazer as reformas, incetar as existências, antes teríamos poupado o país dessa hemorragia, que se traduz em 12 milhões de desempregados. Quando se diz crime fiscal não tem consequência, isso é uma irresponsabilidade. São 12 milhões de desempregados. De crianças que talvez não tenham comida, de famílias que se estraçalham, de uma recuperação difícil. O país está pagando um alto preço em razão dessa debacle político-eleitoral. Nós demoramos muito para pôr cobro a essa situação. Espero ter desfrazido pelo menos algum móvel para reflexão e algum sinal para que nós tenhamos alguma angústia. muito obrigado. agradecemos a enriquecedora palestra de sua excelência presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dilmar Mendes, que neste momento terá de se ausentar por compromissos anteriormente agendados. Passamos ao primeiro painel que tem como tema princípios do direito eleitoral. Convidamos como presidente da mesa o diretor geral da Escola Nacional de Advocacia, doutor José Alberto Simonetti Cabral. Como moderador deste painel, convidamos doutor Luiz Cláudio Rodrigues Ferreira, presidente da Editora Fórum. Como palestrante, o membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB e presidente da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. Isso. 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 Cumpro a grata missão de ler o currículo abreviado do palestrante Marcos Vinícius Furtado Coelho. Advogado e professor, doutor em direito pela Universidade de Salamanca, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil nos anos de 2013 a 2016, presidente da Comissão Nacional dos Estudos Constitucionais do Conselho Federal, membro da Comissão do Senado Federal responsável pela elaboração do novo Código de Processo Civil, autor de diversos livros, dentre os quais Direito Eleitoral e Processo Eleitoral, Editora Fórum, Garantias Constitucionais e Segurança Jurídica, Editora Fórum, e Inviolabilidade do Direito de Defesa, Editora Del Rey. Bom dia a todos. Depois da brilhante exposição do ministro Gilmar Mendes, refletindo sobre o Brasil de hoje, o Brasil do amanhã, nós iniciaremos uma tarefa bem mais modesta, que é cuidar dos princípios do direito eleitoral, tentar concatenar, sistematizar este importante ramo do direito em nosso país, que cada vez mais ganha importância, altivez, autonomia científica, inclusive. O direito eleitoral, ele é diretamente responsável por um país melhor. Mas eu sempre digo que o advogado eleitoral, ele, com a sua consulta, com a sua opinião jurídica, com a sua atuação profissional, ele participa diretamente dos destinos do município, do Estado e da nação, dos destinos políticos. Portanto, é uma atividade, se a advocacia já é uma atividade cidadã, como diria Vandolins e Silva, advogado, antes de tudo, um cidadão, o advogado eleitoral, com mais razão, com mais precisão, exerce essa atividade cidadã. Mas, antes de iniciar, gostaria de, além de saudar e agradecer novamente ao ministro Gilmar Mendes por sua exposição e dizer que o diálogo que ele acabou de lançar para a cidadania e para a ordem no sentido de verificar as eleições deste ano como um experimento para o país, uma verificação de como as coisas irão ocorrer para a partir destas eleições construirmos dentro deste diálogo OAB de mais entidades da sociedade civil, Tribunal Superior Eleitoral, uma proposta efetiva e adequada de reforma política para o Brasil. É um diálogo que ouvi do presidente Cláudio Lamar aqui há pouco, é um diálogo que o OAB já aceitou, um diálogo que o OAB irá participar e se sente muito interessada, entusiasmada e com alta responsabilidade sendo porta-voz constitucional como o OAB da cidadania brasileira. A Constituição Federal ao assegurar que a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade legitimada para em nome da sociedade e ao Supremo Tribunal Federal contestar ações do poder público incondicionais, abusivas, quando dar ao OAB assento no CNJ, assento no Conselho Nacional do Ministério Público e otorga à nossa entidade outras legitimações, ela acaba por transformar a nossa entidade, a entidade da advocacia brasileira em voz constitucional do cidadão, que tem sido firmada e afirmada com muita adequação, muita competência pelo presidente Cláudio Lamarck. A quem, desde logo, saúdo e agradeço pela realização, pelo estímulo desse importante fórum, dentre outras atividades muito exponenciais de sua gestão. Saúdo o Conselheiro Federal Alberto Simonetti, diretor da Escola Nacional de Advocacia. De fato, a ENA tem este papel fundamental de capacitar a advocacia brasileira, o que vem sendo cumprido com muito destemor e com muito afinco pelo Conselheiro Alberto Simonetti e toda a sua equipe. A Conselheira Petrarca, aqui de Brasília, que é Conselheira Federal da Ordem e também membro da Escola da Advocacia, tem sido incansável nesse papel. A ENA vai lançar, ainda este ano, um curso de mediação, de capacitação dos advogados para serem mediadores, um curso da ENA junto com o Conselho Nacional de Justiça. Estava sendo acertado com o Conselheiro do CNJ, Emmanuel Campelo, porque os advogados brasileiros têm que entender que a mediação e a conciliação é, sim, um importante campo de trabalho para a profissão. Sem os advogados brasileiros fazendo mediação e capacitados para conciliação, estes meios alternativos de resolução de conflitos não serão vitoriosos. Os cidadãos, os advogados brasileiros, um milhão de cidadãos, temos que trabalhar e a ENA entrará forte nesse importante tema. E, desde logo, saúdo o Conselheiro Manoel Campelo, como também saúdo o Conselheiro Eric, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral. Saúdo a Diana Câmara, que é da Comissão de Direito Eleitoral, que aqui se encontra presente, a Gabriela Hollenberg, que também é da Comissão de Direito Eleitoral, a Vesta Pires, que também é advogada eleitoral que acompanha a comissão. Saúdo às conselheiras federais no nome da Conselheira Clea Carpe, da Rocha, de fato, nossa madrinha de todos nós que aqui nos encontramos. Ela, aqui do Rio Grande do Sul, foi uma das primeiras presidentes de seccionais mulheres. E nós lançamos, ano passado, uma campanha por mais mulheres na OAB. Queremos que as advogadas brasileiras participem da gestão da ordem, da direção da ordem, a criação das cotas de gênero aqui, que foi também criada na gestão passada, já obteve, já se mostrou exitosa. Nós saímos, talvez, de cinco conselheiras ou sete conselheiras federais para mais de vinte conselheiras federais, entre titulares e suplentes. Já, quer dizer, um avanço. E, com o avanço da participação das advogadas, nós, certamente, melhoraremos a qualidade da representação e a própria identidade entre os que são gestores da ordem e os advogados que representamos. Afinal, as mulheres já são quase a metade dos advogados brasileiros. Então, é preciso que nós façamos dentro de casa a pregação que temos para fora. E, por sinal, a partir das próximas eleições da OAB, nós teremos, isso já está no provimento, prestação de contas, prestação de contas de campanha que nunca houve, limite de gastos de campanha nas eleições da ordem, todo um provimento de diminuição de custos de campanha também na OAB. E tem um dispositivo da nossa norma, do nosso provimento, de aplicação para a OAB em tudo que couber das normas da legislação eleitoral. Quer dizer, todas as normas proibitivas da legislação eleitoral serão aplicadas internamente na ordem, sempre com essa visão de fazer dentro de casa. E aqui temos a conselheira Cláudia Paranaguá, minha querida amiga, conselheira federal pelo Piauí, que também é fruto desta maior participação da ordem, inaugurada pela conselheira Fides Angélica, ex-presidente da OAB do Piauí, que talvez tenha sido a primeira mulher a presidir uma seccional, que criou e foi a primeira diretora da Escola Nacional da Advocacia, uma competente dirigente. Bom, eu peço desculpas por causa das saudações, mas elas são necessárias, porque o fórum ocorre, a ordem se desenvolve por conta dessas pessoas todas que trabalham, em especial os funcionários da casa, que eu saúdo, poderia nominar a todos, mas vou saudar as pessoas da Francisca e da Aline, que são as gerentes que coordenaram este evento aqui na estrutura da ordem. O ministro Gilmar Mendes bem falou sobre a importância da política e, de fato, nós não podemos criminalizar a atividade política, não podemos fazer do discurso da generalização um discurso anti-democracia. Quer dizer, não há democracia sem povo, não há povo sem representantes populares, não há representação popular sem políticos e não há, portanto, representação popular sem política. O discurso que não vê saída para a melhoria da qualidade de representação para uma política com P maiúsculo é um discurso anti-democrático e o direito eleitoral tem a função de contribuir para melhores dias, para um melhor ambiente da democracia e da política em nosso país. E para tentar compreender o direito eleitoral é que fui convidado pela Escola da Advocacia para tentar apresentar às senhoras e senhores os princípios do direito eleitoral, o que não é algo absolutamente talvez tão é algo árido, não é algo absolutamente tão consensual na doutrina do direito eleitoral, mas busquei, como vamos verificar, é tentar construir alguns consensos possíveis sobre esses princípios que têm a função de orientar a interpretação e aplicação do direito eleitoral em todo o país. Para responder uma pergunta simples, quando deve ser caçado o mandato popular? Quando que a justiça eleitoral formada por seis ministros, sete ministros juízes no TSE ou sete juízes nos tribunais regionais eleitorais ou um juiz eleitoral pode simplesmente desconsiderar a vontade popular otorgada nas urnas? Quando que é possível a interferência da justiça eleitoral na vontade do povo? Qual a legitimidade para essa interferência? de onde surge esta possibilidade? E quando deve haver tal interferência? Certamente para verificar, portanto, e eu trago já essa questão de fundo, para vocês verificarem que tratar de princípio do direito eleitoral não é algo absolutamente ou somente teórico, é algo de absoluta aplicação prática. Verificar, portanto, quando devemos autorizar ou quando a justiça eleitoral deve se sentir autorizada a interferir na outorga do mandato popular nas urnas. É, portanto, sobre temas como este que iremos tratar. Antes, gostaria de saudar o meu querido amigo Luiz Cláudio, que é dono da Editora Fórum, está aqui como moderador, ele que também me brindou com uma boa surpresa que é o lançamento hoje da quarta edição do meu livro de direito eleitoral que ele, como editor, trouxe aqui para ser lançado. Confesso que ele chegou sem me avisar exatamente que os livros viriam, acho que os livros chegaram e estão à consideração de todos. Mas, gostaria que passasse, acho que não está ultrapassando, antes de falar propriamente dos princípios de direito eleitoral, é preciso dizer qual a concepção de princípios que iremos tratar. O que são os princípios de qualquer ramo de direito? Isso que parece algo fácil ou tranquilo, também não é tranquilo entre os que lidam com a matéria. Há uma concepção clássica de princípio que é mais difundida, mais antiga, que entre nós, Celso Bandeira de Melo e o JJ Gomes Canotilo português, são os doutrinadores que no Brasil difundiram bem esta concepção de que princípios são aqueles mandamentos nucleares do sistema, são aquelas orientações básicas sobre o qual todo o sistema deve ser interpretado e aplicado, e ele se diferenciou das regras, porque as regras são mais específicas, os princípios são mais gerais, as regras são mais efetivas para o caso concreto, os princípios são mais abstratos. Então, como está no quadro, os princípios, portanto, nessa concepção clássica teriam essa diferenciação das regras e eles seriam diferenciados a partir da fundamentalidade, os princípios são mais fundamentais e as regras são mais específicas para o caso concreto. Mas há uma cada vez mais uma concepção não clássica, mais atual, mais moderna sobre os princípios, que é o próximo slide que vocês vão ver, no sentido de que os princípios não necessariamente são distribuídos ou diferenciados das regras pelo fato de serem mandamentos nucleares do sistema ou pela especificidade, no caso, das regras. Mas os princípios se diferenciam das regras pelo seguinte aspecto, os princípios são mandatos de otimização. Os princípios são localizáveis no sistema quando você verifica que ele não está como as regras estão, pela validade ou invalidade. Os princípios não são aplicáveis ou não aplicáveis. Na realidade, os princípios se aplicam tanto quanto possíveis. E os princípios são localizáveis no sistema porque um princípio se choca com o outro e eles devem ser aplicados dentro de uma proporcionalidade, dentro de uma razoabilidade. Então, como está dito, os princípios são mandamentos de otimização. Eles são realizáveis na medida do possível diante das possibilidades fáticas e jurídicas. As regras valem ou não valem? Elas são aplicadas ou não aplicadas de acordo com a temporariedade, se a regra está em vigor, se a regra é hierarquicamente a ser aplicada, se a regra está ideologicamente no caso concreto, se aplica ou não uma regra. O princípio não se localiza dessa forma, ele não se procede dessa forma. O princípio, como nessa concepção não clássica, ele se aplica de acordo com critérios de ponderação. E JJ Gomes Canotilho aqui nos traz dentro disto uma importante regra para a aplicação da proporcionalidade, que é a regra da proibição do excesso. Isso já vai responder aquela pergunta sobre a cassação. Deve a justiça eleitoral ter sempre presente, que não deve vulgarizar a cassação de mandato, deve evitar o excesso nas cassações de mandato, sob pena de termos o mandato popular ou a democracia sendo exercida pelos escolhidos pelos juízes e não os escolhidos pelo povo. Nós temos uma espécie de oligarquização dos escolhidos. Então, a regra é o mandamento popular. E o Canotilio traz esse princípio da proibição do excesso em três subprincípios. O primeiro é a adequação. É adequada essa interferência da justiça eleitoral? Essa resposta é fundamental. Depois, é necessária a intervenção da justiça eleitoral? É adequada? É necessária? E, por fim, a terceira resposta, é proporcional em sentido estrito? Quer dizer, as desvantagens de uma interferência no resultado das eleições é proporcional às vantagens para a lisura do pleito? São respostas que devem ser feitas na aplicação em cada caso concreto. O Duorque, o Alexi, e aqui na USP o Vigília Afonso da Silva são pessoas, são doutrinadores que divulgam entre nós essa concepção não clássica dos princípios que normalmente são apresentadas nos livros como se fosse uma só questão. Os princípios são apresentados como se não houvesse essa importante distinção de concepção que isso tem consequências para o próximo item, quando vamos escolher ou quando vamos enumerar o catálogo de princípios de uma ciência do direito, de um ramo do direito. É preciso ter em mente esta distinção clássica e não clássica. No próximo item eu coloco algumas questões que tenho verificado nos livros quando eles fazem o catálogo de princípios. O primeiro grave problema é a semelhança entre vários princípios. Parece que há uma corrida para saber quem enumera mais princípios. Parece que o doutrinador é tanto mais importante ou tanto mais culto quanto mais ele encontrar princípios no sistema. E daí você tem um catálogo com semelhantes funções, com semelhantes denominações, é portanto um problema a ser evitado. A outra é a confusão entre princípios e regras. Transformam-se regras da ciência em princípios, também aumentando esse catálogo. Depois não se cuida de verificar a utilidade e a aplicação. O princípio tem que ser demonstrado de que forma ele é útil para a aplicação daquele ramo do direito. E devemos evitar esta última falha que tenho verificado nos catálogos de princípios. Eles não podem ser enumerados para direcionar a uma conclusão pré-definida. Tenho uma conclusão pré-definida, então tenho que criar um princípio para fundamentar aquela conclusão que já tenho. E, de fato, isso não é ciência, isso é adaptação de ciência a um caso concreto e não podemos buscar. Dito isso, e vamos ao que importa, eu tentei catalogar, fazer um catálogo pedindo mil venhas para as falhas deste modesto estudante do direito eleitoral. O primeiro princípio, sem dúvida alguma, é o princípio da normalidade e a legitimidade das eleições. Este é a pedra de toque, é a pedra fundamental do direito eleitoral, da ação da justiça eleitoral, está posto essa expressão, esse disco está posto, está expresso na Constituição Federal, a normalidade e a legitimidade das eleições é o que deve ser buscado. Percebam que não basta a normalidade, não basta que o eleitor vote, não basta que o eleitor vá às urnas e diga quem que ele, enfim, quis naquele momento, por qualquer motivo, votar e que esse voto seja devidamente apurado, que a eleição corra de forma normal. A Constituição exige que as eleições sejam legítimas, o que significa dizer que a vontade popular deve ser formada sem abuso do poder político e econômico, sem práticas de captação ilícita de sufrágio, sem uso irregular de recursos públicos, ou seja, com paridade de armas ou com a expressão que tem sido a mais utilizada pela jurisprudência eleitoral, com igualdade de chances. Aqui dentro do princípio da normalidade e legitimidade das eleições, estamos buscando a igualdade de chances dos candidatos. Ao máximo, portanto, evitar distorções. Selecionei algumas jurisprudências, essa exposição ficará à disposição de vocês no site da ENA, depois, se quiserem pormenorizar na análise dessa jurisprudência, mas um primeiro recurso especial que selecionei, julgado agora em 30 de agosto, relatado pelo ministro Fux, sobre abuso de poder econômico, ele diz que a cooptação de apoio político, a despeito de não configurar captação ilícita de sufrágio, ostenta gravidade suficiente para ser qualificada juridicamente como abuso do poder econômico, sempre que, à luz do caso concreto, se verificar que o acordo entre as lideranças lastreou-se contra a partida financeira a vilipendiar os cânones fundamentais da igualdade de chances e da legitimidade e normalidade do pleito eleitoral. Porque nós sabemos que a captação ilícita de sufrágio é o candidato comprar o eleitor, o voto do eleitor. E sempre se discutiu. E quando a compra é do apoio político? Não é a compra do voto, mas a compra de uma liderança local, uma liderança que vai atrás de outros votos. Isso não é captação ilícita de sufrágio, porque não está tipificado na lei como tal. Mas o TSE, dentro do princípio da igualdade de chances, verificou, sim, que é caso de abuso de poder econômico a ensejar a cassação de mandato. No segundo precedente, agora de 1 de 7 de 2016, relatado pelo ministro Henrique Neves, a utilização de recursos públicos para custear a campanha do candidato à reeleição constitui grave ofensa à legislação eleitoral, pois, independentemente de sua caracterização como ilícito em outras áreas do direito, gera a indevida quebra do princípio da igualdade de chances. Novamente, aqui, a lisura, a legitimidade do pleito e a normalidade das eleições, esse princípio sendo aplicado. Fiz outras seleções de jurisprudência, mas vamos passar, portanto, para, dito sobre esse primeiro princípio, que é a normalidade e a legitimidade das eleições, o que poderíamos sintetizar, que com o voto eletrônico, com a urna eletrônica, nós temos a autenticidade entre o voto posto na urna e o voto apurado, é preciso dar um salto para a legitimidade, que é verificar o porquê, o como, a vontade do eleitor está sendo construída. O eleitor está pondo o voto na urna de modo livre, o voto é livre, o voto é autêntico ou o voto está sendo proferido através de práticas ilícitas que firam a igualdade entre os candidatos. Uso de recursos públicos, compra de votos, uso irregular de recursos de empresas ou, como aqui é anunciado pelo ministro Gilmar Mendes, de caixa 2 de campanhas eleitorais. Então, o princípio da normalidade e da legitimidade das eleições vem em favor, portanto, de uma democracia autêntica, da liberdade do voto. Podemos passar para o segundo princípio que, sem dúvida alguma, é informativo basilar também do direito eleitoral, que é o princípio da soberania popular. Sem dúvida alguma, Isagre Bels, que é um filósofo, um juiz filósofo italiano, que ele diz o seguinte, que a prevalência da vontade popular ou da maioria, ela não vem com uma ideia de que o povo não tem defeito, ou de que a sociedade não é defeituosa. Muito ao contrário. Ela vem justamente porque sabemos que toda a sociedade e todo o povo é defeituoso, inclusive nós, inclusive os juízes, inclusive os advogados, inclusive os membros do Ministério Público. E como não há um critério melhor para se verificar, é dizer, aqueles que irão, em nome de todos, exercer o poder no Estado, o critério da maioria é o único, é verdadeiramente possível. Então, este é o critério da soberania popular, que é o princípio majoritário, aquele que tem a aprovação da população é que deve ser posto. Isso está na Constituição da República também de forma expressa. E como que a Justiça Eleitoral vem aplicando o princípio da soberania popular? É justamente exigindo que para a cassação de mandato ou para a interferência da Justiça Eleitoral no resultado das eleições, se verifique a gravidade das circunstâncias do fato. Não é qualquer fato ilícito que deve gerar a grave sanção da cassação de mandato, mas um ato ilícito, uma irregularidade, um fato que venha a ter uma gravidade tal que justifica a cassação. Gravidade vem de graves que significa pesado, que significa algo relevante, que significa algo concreto, das circunstâncias, as circunstâncias significam mesmo isso que nós temos na nossa cultura, desde o direito penal, quem, quando, onde, por quê, o fato foi praticado por quem, quando, onde, por quê. Mas a grande novidade é que não se verifica mais se estes fatos foram ou não importantes para o resultado das eleições. que havia em nosso país uma antiga jurisprudência, doutora Clare, de que só caçava-se mandato quando ficava demonstrado, pelo menos, a potencialidade do fato lesivo, do fato ilícito, ter influenciado na normalidade das eleições ou no resultado das eleições. Não mais se tem esse raciocínio. Por força da interpretação dos tribunais e, por força da lei da ficha limpa, uma das grandes contribuições da lei da ficha limpa foi aqui o artigo 22, inciso 16 da lei complementar 64, de 90. A lei da ficha limpa vai dizer que para a configuração do ato abusivo, ou seja, para a cassação de mandato, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado das eleições, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. A lei da ficha limpa disse, olha, se o fato é ilícito e ele tem gravidade, o fato em si ele deve merecer a repulsa da sociedade, o fato em si ele tem, portanto, essa tisna de ofender a legitimidade do pleito, pouco importa se ele tem ou não a potencialidade de interferir no resultado das eleições. até porque esse sempre era um cálculo muito difícil. Antigamente se chegava a exigir mais ainda, que era um nexo de causalidade. Aquele fato induziu 10 mil eleitores a votar em determinado candidato, como a maioria foi de 5 mil votos, caça-se o mandato. Mas se a maioria tivesse sido de 200 mil votos, não caça-se o mandato. Ora, o voto é secreto, é impossível saber quantos votos um eleitor ou um fato ilícito foi capaz de influenciar. Isso é algo absolutamente subjetivo e vem a lei da ficha limpa corroborada com a jurisprudência eleitoral, doutor Eric Pereira, grande conhecedor do direito eleitoral, nosso presidente da comissão de direito eleitoral. Vem a lei da ficha limpa para, de uma vez por toda, em uma norma de interpretação, deixar claro, portanto, que a regra para a cassação de mandato deve respeitar o princípio da soberania popular que deve ser aplicado em conjunto com a legitimidade. Então, nós temos, de um lado, o princípio do respeito ao mandato otorgado pelo povo nas urnas. De outro lado, o princípio da legitimidade das eleições que vem em favor da liberdade do voto. São dois princípios igualmente constitucionais, princípios basilares do direito eleitoral, que sempre que um julgador fizer o juízo de cassação de mandato, estará pondo esses dois princípios em aparente colisão ou em colisão. E o caso concreto, a verificação, portanto, da gravidade de cada caso é que fará com que haja essa aplicação, esse sopesamento, essa aplicação proporcional entre os dois princípios. Não vulgarizar as cassações de mandato, sem que tenha provas robustas e incontestáveis de abuso de poder, sem que tenha gravidade, mas, por outro lado, não ser leniente com o abuso, com as práticas que venham a ferir a igualdade de chances. Porque, se também, a justiça eleitoral não coibir, não coibir, não punir com a cassação de mandato aqueles que deliberadamente e comprovadamente foram beneficiários de práticas que feriram a igualdade de chances, então, não se haverá aquela pedagogia necessária para a aplicação das regras do direito eleitoral. Selecionei vários precedentes, mas não vou lhes cansar na próxima na próxima folha. Enfim, vamos saltar, vocês ficarão pelo adiantar da hora com esses precedentes à disposição, mas sempre a justiça eleitoral verificando quando um fato, aqui a ministra Luciana Lossio, ela relatou um caso em que houve a rescisão de sete contratos temporários relativos a cargo de motorista. E, nesse caso, ela verificou que não tinha gravidade suficiente para a cassação de mandato, para a interferência da justiça eleitoral. Então, outro acordo, agora do ministro Hermann Benjamin, ele vai falar que um determinado agente público, valendo-se da sua condição funcional e manifesta desvio de finalidade, desequilibra a disputa em benefício da candidatura de terceiros, já seria caso de intervenção da justiça eleitoral no mandato. Passando adiante, dentro do princípio do respeito à normalidade, à legitimidade do pleito, é que vem a discussão, é que devemos fazer a discussão de duas importantes lutas da Ordem dos Advogados do Brasil. Lutas em favor da sociedade brasileira. Lutas que vêm justamente para buscar a igualdade de chances e o quanto mais. a primeira é o financiamento de campanha por pessoa jurídica, a vitória que a OAB teve no Supremo Tribunal Federal. Está verificado o que o financiamento de empresas vem provocando em nosso país. Não significa que isso seja a solução dos problemas, mas foi um ponto. Sem isso, nós sequer estaríamos hoje talvez discutindo possíveis saídas para o sistema eleitoral brasileiro. E uma outra vitória também da OAB foi o fim das doações ocultas a candidatos. Uma outra vitória no Supremo Tribunal Federal. Por isso que temos hoje a possibilidade de verificar quem está doando, para quem, e até mesmo os fantasmas estão aparecendo. A partir da experimentação disto é que teremos já, a partir dessas eleições, talvez uma reforma política mais adequada ao nosso país. Um terceiro princípio que gostaria de destacar, que é verificável no direito eleitoral, que é aplicável ao direito eleitoral o princípio da probidade administrativa. Poderia se ter como princípio meramente direito administrativo, mas é claramente verificável no direito eleitoral. Quando? Primeiro, com o regime das inelegibilidades. O regime das inelegibilidades, ou seja, o afastamento da possibilidade de ser candidato daquele que tem prestação de contas rejeitadas, ou daquele que é condenado por crime, e boa parte dos crimes contra a administração pública, por órgão colegiado, é para proteger a probidade da administração. Tem-se a ideia de que o gestor na administração, que o candidato deve ter a probidade suficiente para disputar o pleito eleitoral. E aqui vai o comentário sobre a própria outra luta da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi a luta pela constitucionalização da Lei da Ficha Limpa, ou a declaração de sua constitucionalidade. Me lembro bem o quanto meus colegas advogados eleitorais me contestavam à época, talvez eu tenha sido um dos poucos advogados, advogados militares do direito eleitoral, a defender a constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, com o seguinte argumento, de que inelegibilidade não é sanção, não é pena, é apenas um critério de verificação de candidatura. É apenas a verificação de quem pode ser candidato. E assim conseguimos na ADC 30 esta vitória. Nas palavras do ministro Fux, que foi o relator, ele validou a ponderação efetivada pelo legislador. Por um lado, o direito de ser candidato, por outro lado, a probidade da administração. O que fez o legislador? Optou pela ponderação favorável à probidade, aprovando a Lei da Ficha Limpa, o Supremo declarou constitucional. Posteriormente, o ministro Ricardo Lewandowski, numa síntese muito importante ao julgar constitucional a Lei da Ficha Limpa, disse, diante de dois valores de natureza constitucional de mesmo nível, exercício dos direitos políticos e probidade administrativa é uma opção legislativa legítima à Lei da Ficha Limpa, aplicando, portanto, o princípio da probidade na administração. Vamos passar, já estamos chegando quase no horário do almoço e no meu tempo, é o princípio da celeridade, sem dúvida alguma é uma pedra de toque também no direito eleitoral, os mandatos têm prazos fixos, os processos têm que correr com mais celeridade, a campanha eleitoral tem prazo exato e este princípio é verificável em muitas regras do direito eleitoral, como dos prazos exíguos, na execução imediata, que agora não está tão imediata assim, foi aprovada uma lei agora em 2015 que muda um pouco essa forma de execução, querendo que em termos de cassação de mandato os recursos tenham efeito suspensivo, mas isso é matéria para uma discussão específica, até verificar a condicionalidade ou não desse dispositivo e a aplicação desse dispositivo, principalmente em termos de eleições anteriores àquela as eleições anteriormente ocorridas antes de 2015. A prioridade dos feitos eleitorais e o próprio procedimento ordinário da justiça eleitoral, que é o procedimento ordinário criado pela lei complementar 64 de 90, que é um procedimento bastante célere. Um outro princípio, estou caminhando para o final, na próxima podemos passar, é o princípio da indisponibilidade das ações eleitorais. Quando um candidato, um partido político, ingressa na justiça eleitoral contestando determinado fato ilícito, ele não está defendendo apenas um direito subjetivo seu à igualdade de chances, ele está defendendo o interesse público pela lisura das eleições. Portanto, não pode haver desistência das ações eleitorais. Se um partido ou um candidato desistir da ação, o Ministério Público pode tocá-la. Este, portanto, é um princípio muito importante e o que demonstra a própria natureza dos feitos eleitorais. Por isso que não há valor da causa nos processos eleitorais, porque qual o valor da legitimidade das eleições? Qual o valor de um mandato? Qual o valor de que a democracia seja autêntica? Não há valor financeiro para esse aspecto. Portanto, não há como fixar um valor da causa nas ações eleitorais. Como também as ações eleitorais são indisponíveis, elas não podem ser fruto de acordos entre os partidos e os candidatos. Ingressando-se com a ação, ela deve ir até o final. Dentro do princípio da indisponibilidade, podemos verificar também que o juiz possui a livre convicção de analisar os fatos e as provas constantes no processo, ainda que elas não tenham sido dialetizadas pelas partes. Isso é muito importante. Se a prova surge nos autos, dentro do contraditório, o julgador pode levá-las em consideração para o julgamento, ainda que as partes não tenham dialetizada, porque se elas não dispõem do processo eleitoral, elas também não dispõem de qual conteúdo que deve ser apreciado, porque estamos diante de um princípio muito importante, que é o da indisponibilidade das ações eleitorais para tornar concreto a legitimidade das eleições. Por fim, eu gostaria de falar de duas importantes regras que normalmente são enunciadas nos livros como princípios, e na minha modéstia opinião, são regras, porque elas se aplicam ou não aplicam ao caso e não necessariamente elas entram no sistema de sopesamento ou de proporcionalidade. A primeira é a regra da anualidade. ou bem ela se aplica e a norma ou a virada hermenêutica não será considerada aplicável nas eleições seguintes, ou a regra da anualidade não irá vigorar. A Constituição diz que as alterações do processo eleitoral somente devem ser aplicadas nas eleições que ocorreram um ano após a sua vigência. Essa é uma autêntica regra do direito eleitoral, não é um princípio. É uma regra importantíssima que deve ser verificada para proteger as minorias de casuísmos de última hora, como também proteger a sociedade de viradas hermenêuticas da própria jurisprudência. É um princípio de segurança jurídica, o princípio da regra da anualidade do direito eleitoral, como também a regra da preclusão. É uma outra importante regra do direito eleitoral que basicamente pode ser verificada no sentido de que as impugnações e as nulidades devem ser feitas e alegadas imediatamente quando ocorrem. Ocorrida uma nulidade, ela deve ser imediatamente impugnada sob pena de preclusão. Não pode a justiça eleitoral estimular o cálculo ou o armazenamento tático e estratégico de nulidades para, após se saber que perdeu as eleições, tomar as providências. É preciso que haja impugnação a cada nulidade para que evidentemente tenhamos essas nulidades não preclusas. Poderia mais falar sobre a regra da preclusão, mas como meu tempo já está adiantado e as senhoras e senhores estão também já carentes por um almoço, eu gostaria de concluir citando quatro ensinamentos do Norberto Bobbio sobre política e assim eu vou concluir. Primeiro, quando Norberto Bobbio diz que o problema do bom governo se desloca para a boa sociedade. Não basta mudar o regime político. De fato, por melhor que seja o regime político, se a população, se o cidadão não for um fiscal da sociedade, um fiscal da legitimidade democrática, se o cidadão não mudar os seus costumes, se o cidadão não acompanhar a vida política do país, não fizer a sua parte, participar do processo sem conectar com práticas ilícitas e abusivas. Se o cidadão não entender, como diz o lema da OAB em sua campanha já tradicional, que voto não tem preço, voto tem consequências, nós não teremos jamais um sistema político adequado. Mas isso também não nos impede de buscar o sistema político adequado. Eu estou a dizer que a busca do sistema político adequado deve ser junto com a busca da conscientização da sociedade. Em segundo, não há uma teoria tão asséptica que não permita entrever elementos ideológicos, mas devemos buscar sempre a objetividade possível. Aquilo que digo, não há uma verdade absoluta no direito. A única verdade absoluta é a sua própria inexistência. E, portanto, nós temos teses e antíteses que isso faz o direito. O direito é a área em que a divergência é bem-vinda e faz parte da essência. Não há processo sem contraditório, não há direito sem pluralismo. E, portanto, nós devemos entender que todas as Constituições, inclusive esta que acabei de fazer, apresentando os princípios que entendo são os princípios do direito eleitoral, elas partem certamente da objetividade máxima possível, mas, com certeza, tem elementos ideológicos íncitos também. O outro é no sentido sobre a relação entre política e de direito. A relação entre política e direito é de interdependência recíproca. A ação política se exerce através do direito, enquanto o direito delimita e disciplina a ação política. Veja a importância da atuação do advogado eleitoral, do direito para a construção de um sistema político mais adequado. E, por fim, se o fim da política fosse realmente o poder pelo poder, a política de nada serviria. Nós temos que dar um fim, dar um baixo em nosso país à cultura que surge da seguinte afirmação de muitos, mas muitos candidatos. O feio é perder a eleição. Na realidade, nós temos que mudar esta cultura para dizer que o feio é ganhar a eleição com abuso de poder político e econômico. O feio é ganhar a eleição com compra de votos. O feio é ganhar a eleição com o uso da máquina administrativa. Um dia, e certamente esse dia chegará, quando mudarmos esta cultura, daí sim teremos a autêntica e verdadeira reforma política que tanto ansiamos em nosso país. Muito obrigado. Agradeço ao palestrante, meu querido amigo e irmão Marcos Junício Furtado Coelho. A excelência não me surpreende mais com sua vasta cultura jurídica, sobretudo na sala eleitoral. Muito obrigado também pelas carinhosas palavras proferidas em relação à escola nacional. E este é o momento, não tive outra oportunidade para registrar. Você foi a primeira pessoa a me confiar a esse cargo, que nos 20 últimos dias de sua gestão, com a vacância do cargo, me nomeou, me honrando, portanto, com o exercício do cargo. E assim, chancelou para que eu pudesse ainda continuar aqui. já foi adiantado por si o lançamento, que seria uma surpresa, mas lhe adiantaram, da obra Direito Eleitoral, Processual Eleitoral, Penal Eleitoral. E o faremos agora, ainda é presenteada com essa oportunidade, o faremos agora, e todos aqueles que quiserem adquirir a obra, o autor estará as dedicando no nosso salão de recepção. Passo, portanto, a palavra ao Luiz Cláudio Rodrigues Ferreira, presidente e editor da Editora Fórum, que falará um pouco mais sobre o livro. Muito boa tarde a todos. É com grande orgulho que a Editora Fórum apresenta essa quarta edição, dificilmente, professor Marcos Vinicius, um livro jurídico chega à quarta edição. No mercado editorial jurídico, quem passa da terceira edição já é consagrado pelos leitores. Então, portanto, a sua quarta edição já é um marco da sua aceitação pelos eleitores do Brasil inteiro. Nesse trabalho, o nosso querido Marcos Vinicius, ele sistematiza o direito eleitoral com essa didática que ele utilizou aqui, trazendo a boa doutrina, trazendo também as inovações de jurisprudência e também de legislação, já com a nova lei da mini-reforma eleitoral, já com seus desdobramentos e a sua influência em todo o direito eleitoral. Então, está de parabéns que, na sua ocupada agenda, nos brindou leitores de uma preciosa ferramenta no estudo do direito eleitoral, cuja editora que escolheu hoje já é líder no setor do direito eleitoral. Temos 13 lançamentos, quem puder ir à nossa página da Editora Fórum, 13 lançamentos de direito eleitoral consagrados pelo seu e também, até o final do mês, lançaremos do ministro Luiz Fux, com o Frazão, que é palestrante da parte da tarde, lançaremos os novos paradigmas do direito eleitoral. Ainda esse mês, possivelmente, o lançamento lá no TSE. E eu quero também agradecer ao nosso querido José Alberto Simonetti Cabral, que utiliza aí a ENA para, da sua posição de liderança, compartilhar o conhecimento com toda a advocacia nacional, que já hoje beira a um milhão. Assistiremos de 16 para 17 esse número redondo de um milhão de advogados. Portanto, essa Casa da Cidadania, liderada hoje por nosso querido presidente Cláudio Lamarck, que está de parabéns, porque agora temos que compartilhar esse conhecimento com um milhão de pessoas. E a Fórum já pode fazer isso. Vocês todos podem acessar a Biblioteca Digital do Conselho Federal da OAB e terão lá acesso a download gratuito. É um convênio que a Editora Fórum tem com a OAB de 23 livros jurídicos. E já foram feitos quase 200 mil downloads. Portanto, assistimos a maior distribuição de livros jurídicos aí do Brasil, com 200 mil exemplares, que, se Deus quiser, prosseguirá nos próximos anos com lançamentos da qualidade que vimos aqui. Quero agradecer, então, essa possibilidade de um editor poder falar no meio de estudiosos. Muito obrigado. Neste momento, o presidente do painel passa os certificados ao palestrante, ao moderador. agradecemos as ilustres presenças e convidamos a todos os presentes para os lançamentos dos livros Direito Eleitoral, Processual Eleitoral e Penal Eleitoral, de autoria do membro honorário vitalício, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, e do livro Manual Esquemático das Eleições 2016, de autoria do presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral, doutor Eric Wilson Pereira e doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho. Os lançamentos acontecerão no hall deste auditório. Agradecemos a todos pela presença e retomaremos às 14 horas. Obrigada.